Já são 14 dias que os moradores do povoado Chapada dos Pereiros enfrentam problemas com a falta de água. Todos os dias, Sueli chega a percorrer vários quilômetros para conseguir alguns galões do líquido. Não tem água para nada, para nada mesmo. A gente está indo para a Gameleira dos Rodrigues, está indo para o Pai Amaro, pega água. Para a Gameleira dos Rodrigues são 7 quilômetros e para o Pai Amaro são 10 quilômetros. Ou seja, nós estamos se deslocando de moto, levando as botijas, o galão, o que der de trazer de uma viagem a gente aproveita e traz. E não está sendo fácil. E agora além de nós, além do nosso consumo humano, nós estamos precisando muito da água, agora também os animais. E não tem como nós se deslocar com esses animais para lugar nenhum. Sem água para realizar tarefas domésticas básicas, Valsandra é obrigada a se deslocar até outra comunidade para conseguir lavar as roupas. Tenho que me deslocar lá para a Gameleira dos Rodrigues para lavar a roupa. Graças a Deus minha mãe mora lá. Mas tem outras pessoas que não tem, né? Tem que ir para casa de estranhos para ter que lavar pela falta de água. Está com 40 dias que não vem uma pipa de água. Que é através da pipa que a gente tem a água aqui, não tem poço. Para lavar a casa não tem como, né? A gente passa uma vassoura, um pano emolhado. A água que lava os pratos já aproveita para a água alguma planta, mas é muito pouca. Esse problema não afeta somente os moradores. Os animais e as plantas vêm sentindo os impactos da falta de água. Esse jumento e cavalos já chegaram a ficar quatro dias sem ter água para beber. O período de estiagem deixa os animais fragilizados. Devido ao tempo seco e a falta de pastagem nas roças, hoje, por exemplo, essa água barrenta é o pouco que eles têm para beber. Só sofrimento, porque se a gente for tomar um copo de água e olhando para o bichinho com sede, porquinho guinchando com sede, com a rei berrando. A vontade que a gente dá é só de chorar, porque a gente vê o bichinho com vontade de beber água, berrando quando vê a gente e não ter água para beber, dá dó. Os agricultores desabafam que se na comunidade estivesse pelo menos um açude, ou até mesmo uma cisterna, seria possível tentar juntar um pouco de água. E nós não temos outra opção, porque nós não temos oi d'água, nós não temos açude. A distância é mais perto, são seis quilômetros. Não pode ir tudo para um lugar só, porque os outros vizinhos também precisam, né? Aí se for todo mundo só para um lugar só, aí vai se casear também, né? Porque todo mundo é na cocheirinha lá também, não tem um lago assim para o bichinho chegar e beber, né? Os idosos também têm enfrentado desafios para fazer atividade simples do dia a dia, como tomar banho. Já são sete anos que Berenice precisa enfrentar uma rotina árdua para cuidar da mãe de 82 anos. Deixando de fazer algumas coisas para não faltar alimento dela e a aguinha dela se molhar, banhar mesmo. É só no sábado que a gente banha ela direitinho, mas na semana é só jogando aquela aguinha para esfriar o calor, porque não tem como tomar banho direitinho. E a situação aqui é precária. A empresa das roupas eu levo para lavar lá em casa. A minha irmã que vem de fora também pega as roupas, leva para lavar em casa, porque aqui não tem como lavar roupa. Sem esperanças e a indignação de não ter uma resposta dos órgãos públicos, Sueli faz um apelo para que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Nós fazemos um apelo que a gestão, pelo amor de Deus, tenha compaixão dos moradores aqui e mande água. Para obedecer a água, a gente sabe que em todas as localidades, até nas cidades, falta água. Isso é normal, faltar mais dois dias, três dias no máximo. Agora, 14 dias é um absurdo, né? A gente faz a cobrança, aí fica naquela promessa, não, vai hoje, vai amanhã, não, próxima semana vai, e é porque está cheio, não sei o quê, e resumindo, nada de água, e é o que nós estamos precisando. Então a gente faz esse apelo, pelo amor de Deus, providencer a água. É uma situação complicada, né? Delicada. E falta até adjetivos para dizer o que essas famílias lá da Chapada dos Pereiros estão passando. 14 dias, duas semanas, sem uma gota de água nas torneiras. A população, as famílias, tendo que percorrer até 10 quilômetros para conseguir um galão de água para cozinhar, para beber. A imagem da senhora tendo que ir de moto, lavar as roupas em outra comunidade, lá na Gameleira dos Rodrigues, porque não tem água em casa. É uma situação complicada, delicada. O Ítalo me contava que hoje pela manhã, enquanto eles faziam essa reportagem, ele até pediu para o senhor, coloca uma água aqui para a gente ver os porcos aqui agoniados atrás de água. O senhor falou, não tem, meu filho. Não tem água nem para a gente colocar aqui para ver se os porcos conseguem beber. É uma situação delicada, o agricultor tendo que liberar os animais, colocar os animais na roça, porque não consegue ver a situação dos animais ali na porta da casa pedindo água, e não ter água como colocar para esses animais. A nossa equipe foi atrás da Prefeitura de Picos, da Secretaria de Agricultura do município, que é responsável por esse abastecimento na zona rural. Só que até agora a gente não obteve uma resposta. Claro, a gente segue aqui com o espaço aberto. E claro, a população, os moradores lá da Chapada dos Pereiros também estão aguardando uma resposta, para saber o que a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura pode fazer para tentar minimizar o sofrimento dessas famílias.